Olá, Neide, boa noite. Bem-vindo ao Conversas ao Sul. Que bom que ia ter de cá nesta contagem de crescendo com um momento alto do cinema angloano. Santana está quase, quase a estrear na plataforma Netflix, o primeiro filme do país a consegui-lo. Como é que estás a lidar com a expectativa e o que é que podemos saber sobre a história ou sobre os bastidores? Conta-me tudo. Olá, David. Olá a todos os telespectadores de Conversas ao Sul. É a minha primeira vez. Estou super, super feliz. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, nós. Bem-vinda. Obrigada. Pronto, é uma pena que tenha que ser à distância, não é? Mas vamos esperar que muito em breve possamos então ter uma entrevista presencial. Vai acontecer, certeza. Olha, eu estou muito expectante. Eu acho que de certa forma estamos todos muito expectantes. Como disse o David e muito bem, é o primeiro filme a entrar por uma plataforma tão grande como a Netflix, não é? É a maior plataforma de streaming do mundo. E para nós é uma grande vitória, não posso dizer o contrário. Estou mesmo muito ansiosa, muito. Imagino. E será que já podes contar um bocadinho sobre a história deste filme? Assim, há alguns detalhes. Olha, eu não posso revelar muito mais do que aquilo que disse a sinopse, não é? Ó, mas só um bocadinho. Porque a história fala de dois irmãos angolanos, que são agentes da DNIC, que acabam por ir para a África do Sul para poder vingar os pais. E, obviamente, dentro da trama, muita coisa boa acontece. Muita coisa mesmo. É o primeiro filme de ação que nós temos em Angola a este nível. Isto foi uma coprodução Angola-África do Sul, não é? E eu tenho a certeza de que isso vai correr muito bem e vai ser um enorme sucesso. Será extraordinário. Estarás também num filme de um querido amigo que aqui esteve na semana passada, A Dívida, do Gilmário Vemba. A pandemia alterou um bocadinho os planos. Tinhas várias peças de teatro. Só para este ano eram várias. Já tens alguma perspectiva de como é que se vão pôr as coisas a partir de agora? Como é que tudo isto vai correr? É verdade. Há alguma ideia de que vais voltar aos palcos? Olha, feliz ou infelizmente, nós temos que nos reinventar, não é? O que está a acontecer, nós não podemos fazer nada de diferente, porque não está ao nosso alcance mudar as coisas, não é? É uma situação que, pronto, acabou por acontecer em todo o mundo. E acabamos todos por ser afetados. No meu caso, eu estou a ver como me posso reinventar. E reinventando-me, estou a optar mais por trabalhos de produção audiovisual. Estamos nesse momento a tratar de minisséries, que também está a ser gravada com muito cuidado. E muito devagar, muito devagar mesmo. Imagina. Porque há dias que os números aumentam e há dias que estabilizam um bocadinho. Então, nós temos que ter muito cuidado. Nós queremos, sim, que o trabalho aconteça, mas também, pronto, com muita disciplina e com bastante cuidado. Nós não queremos pôr a vida de ninguém em risco porque precisamos que o trabalho aconteça ou porque queremos que o trabalho aconteça. Claro que sim. E, ao mesmo tempo, estás também muito ocupada e bem ocupada com a Chocolates, enquanto diretora da revista. É verdade. Esta é uma marca que, mesmo em pandemia, esteve sempre ao lado dos seus leitores e com editoriais impactantes. Como é que se consegue gerir uma revista, em tempos de pandemia, de bancas fechadas e onde nem sempre os leitores vão para o online? Como é que se consegue fazer toda esta gestão que, imagino que seja um esforço muito, muito, muito grande? Como é que tens feito para manter leitores, ter artigos e estar sempre a circular? Olha, é muito desafiante, principalmente porque os nossos leitores, os leitores da Chocolates, são leitores que são muito fiéis ao papel. Então, é muito difícil, nesta fase, estar a convencer as pessoas, porque por mais que as pessoas percebam, é muito difícil convencer as pessoas que é, inclusive, mais seguro estarmos a passar o material de forma online, não é? Sim, e o futuro está a sorrir para ti, disso, nós não tínhamos dúvidas, estás cheio de sucessos. Oh, Neide, deixa-me agradecer-te, o tempo passa a correr, obrigado por ter estado connosco, desejo-te muito sucesso e mal que posso esperar para o final de Santa Ana. Obrigada, eu. A sério, o teu novo filme, primeiro na Netflix, eu vou estar a vê-lo. Obrigada, eu, e vou aguardar pelo vosso feedback. E será dado, garantido, um grande beijinho, Neide, obrigado, um grande, grande beijinho. Um beijinho, muito obrigada, foi um prazer. Igualmente, muito obrigado, sempre fantástica, a Neide Van Dunen, que maravilha. A Neide merecia uma estátua em homenagem.